Sou muito errado. Cara, eu queria entender. O que está acontecendo aqui? É axé-blonde, mano? Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Qual é o único lugar... Não, espera aí de novo. Qual é o... Valeu! Obrigado, valeu! Mas assim, quem quiser... Qual é o lugar... Qual é o lugar do mundo que mais tem Smart Fit? Somália. É, pode ter esse errado. Smart Fit. Não tem Smart Fit em São Paulo? É a nova, é a nova. Eu sei imitar o maior YouTuber do mundo. Sabe qual é o maior YouTuber do mundo? Como que é o nome dele? Mr. Beast. Mr. Beast. Obrigado, Clara Winchester. Muito obrigado. Boa noite. Já estava olhando, já? Já. Aquela é a sua câmera, aquela é a minha e aquela é a nossa. Você é o diretor? Não, eu sou o instrutor. Ah, estava só para perguntar. Eu sou... é. Primeiro, obrigado. Eu preciso te falar só um negócio que é uma trivia. Aqui, você vê, eu fiz isso, você entendeu o sinal. Eu fui entrevistar um alemão. É sério? É sério. O cara é o maior projetista de jogos do mundo. E eu fiz assim, tem isso registrado em câmera e nada. Eu fiquei com a mão assim. Durante boa parte do fim da entrevista. Aí eu voltei com a mão. Aí eu falei, não, eu vou tentar de novo, né? Aí eu... E ele... E ficou... O que é trivia? Você estava preso ainda no início da história. Eu vi uma vez um cara que ficava assim. Era o Cabilabe. Cabilabe? Cabilabe? É aquele lá que fala as coisas do... Tipo, alguém faz um negócio muito fácil, um negócio impossível, e o cara vai lá e fala, não, é só cortar aqui. Cabilabe. Ah, é... Desculpa, não... Ele começou assim por... Ele fazia assim. Ah, o Cabilabe. Entendi. Pode? Pode, não. O pessoal pode interferir... Ah, pode. Talvez não. O Cabilabe é um pouco... É, pegou, né? Talvez o pessoal do áudio com o cu. Gosta um pouco disso. É, que ele tem que dar um ganho. Eu vou ler um aqui só pra gente começar os trabalhos. Lê um aí, mano. Lê um aí. Vou pegar aqui. Pode comer. Qual lutador de boxe usava maquiagem? Acho que nenhum, né? Pra esconder as feridas, tem. Tem? É, o cara não vai ficar... Vai pra balada com aquelas feridas todas? É o Popó? Pô, mas... Gostei... Olha... Caraca! Ó... Olha... Você tá de parabéns. Isso aqui... Esquece. Não, fala... É bela? Não, mas agora, pô... Tudo que eu falar vai ficar... É o Make Tyson. Ah, boa. Ah, boa. Eu fico com o Popó, eu acho. Também. Maquila. É... Maquila. Porra, tem várias boas. Caramba. Você vê, a gente achar que não tinha nenhum, já tem três. Fica à vontade. Sempre quis fazer isso. Pô, é divertido. Posso misturar um pouquinho? Pode. Não vai mudar o resultado final da... Ah, você não vai? Não, mas... Não vai, mas... Ah, mano... No escopo geral da história do universo, não vai ser assim. A gente vai mudar. Imagina, acontece um acidente agora. Caralho! Aí aparece o Doc Brown aqui. Não! Vocês fizeram isso. Vocês mudaram a ordem dos trocadilhos. E agora, olha como está o ano de 2036. Puff! Ah, foda-se, velho. Caralho! O que aconteceu aqui? É que eu viajei aqui. O que você falou? Peraí, será que vai mudar alguma coisa se eu fizer isso aqui? Não foi? Eu viajei de volta pro futuro. Coisa é uma parada que sempre quis fazer. Altas horas. Vida inteligente. Na madrugada. Valeu. Grande! Chapolinha! Como é que você tá? Excelente! E você tá bem? Eu tô bem, né? Chapolinha. A gente foi lá no The Noite, né? Mandamos o Brasa e... Eu vou ter que te pedir. Porque... Ele tem uma imitação maravilhosa do Gabriel Monteiro. Olha, mocinho. A corporação do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro... Quer saber, mocinho? Por que você quer que eu faça essa imitação? Estou proibido! Eu estou preso! Igual! Igual a prisão de ventre do senhor Dudu Camargo! Ah, então você segura, porque eu sou você também! Tá, mocinho! Chegamos no erro! Você roubou um brownie que tava ali, que eu vi! Tá, mocinho! Quero ver você ler um trocadilho assim, mocinho! Eu sou o dinheiro preto! Eu sou o dinheiro preto! Do que era ali! Do que era ali, mocinho! Deixa eu ler, mocinho! Eu sou o dinheiro preto, mano! Eu sou o dinheiro preto! Eu sou o dinheiro preto! Caralho, não! Eu leio ou não leio? Ah, eu não sei, mocinho! Ele lê... Eu não leio! Não, guarda pra lá! Não leio! Ih, pegamos no erro. Me pegou no flagra. Eu estou muito feliz aqui com vários imitadores, então eu quero explorar essa minha nova... Esse meu novo talento e eu vou imitar o meu pai. Vamos levantar as mãos. Cadê essa outra mão? É que minha outra mão está... Onde sem ter a outra mão? Onde sem ter a outra mão? Tira a mão daí! Para! Tira a mão! Eu estou com muito medo. Medo do quê? Cara, eu queria entender. O que está acontecendo aqui? É axé-glonde, mano? Ele mexe a sobrancelha. Eu mexo outras coisas, querida. Uh! Eu posso ler? Qual o nome do seu...? É, Petrach, eu sei me apresentar, retardado. Calma, eu sou tu querendo ajudar. Ajudar o quê? Eu sou tu querendo ajudar porque ela quer falar com você. Ela quer falar comigo, então não responde. Eu que respondo. Então responde para ela. Oi, eu sou o Petrach. Vamos fazer uma discuta aqui? Vamos... Quem pisca primeiro... Olha, é! Quem pisca primeiro, perde. Ah. Eu não tenho palco, Igor. Eu acho que eu não seria muito inteligente em entrar nessa competição. Tá. Mas... Qual o prato favorito dos skatistas? Que? Prato favorito dos skatistas? É. Eu tô perguntando pra quem? Pra você? Pra você? Pra quem você quiser, querida. Então vou... Vou perguntar pra você que você tá me dando medo. Qual o prato favorito dos skatistas? Não sei. Macarrão... Ao alho... E olhe? Olhe. Olhe. Quem é esse? Onde está o olhe? Não. Não? É uma marca? É uma marca. É uma marca. Ah! É o olhe. É o olhe. Ah! 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 É! É! A pessoa no regireito é foda, né? Vamos fazer uma aqui. Vamos fazer uma aqui. Qual é... Não. Qual é a luminária que a gente não coloca no centro? Qual é a luminária que a gente não coloca no centro? Eu acho que lá no centro do Rio nenhuma luminária você coloca porque roubam tudo. Tá. Entendeu? Mas aí não sei qual é a resposta. No centro da sala. Qual é a luminária que a gente não coloca no centro da sala? Não sei. É a lâmpada de Aladinho. Achei fofa. Não achei fofa. Você fez eu ler essa porcaria, né? Nem sabia que você sabia ler. Olha isso. Eu sou o cara. Não, você é o boneco. Qual figura histórica brasileira não parava de tomar de cerveja? A reação dela é melhor que a cunhada. É que essa é muito boa. Pode ler? Pode. Pode? É a breja em mim constante. Breja em mim constante. Não para de beber cerveja. Sim. Pô, não é bom? Fala pra ele. Não. Não. Aí, sempre, sempre que eu peço acompanhamento, é batata. Obrigado. Cara, parabéns por ter chegado até aqui. Obrigado. Foi muito trabalho. E dedicação. Superação, né, cara? É. Um pouquinho da nossa história aí, como é que você chegou aqui. Ah, eu... No caso, meu pai deu uma bimbada na minha mãe e eu tô aqui. Mas você é um vencedor. Você é o espermatozóide vencedor. Obrigado. Você sabe de onde vêm os Power Rangers, né? Os espermatozóides. Não, não. Tinha uma mulher... A Esther, que era uma assassina de robô. A Esther matou o Zord. Vamos jogar. Vamos. Posso começar, então? Sim. Manda abraço do teu pai, cara. Saudade dele. Obrigado. Vamos andar sempre. Porque eu não tenho WhatsApp. Sabe? Bom, ok. É... Por que que o Joãozinho deixou o sorvete dele cair? Por quê? Por que será? Tá vivo. Peraí. Por que o Joãozinho deixou o sorvete dele cair? Não sei. Vamos ver se muda. Será que mudou? Não. Por que o Joãozinho deixou cair o sorvete dele? Posso falar? Pode. Por que ele foi atropelado por um ônibus? Caralho, bicho. Que? Olha o clima. Não, mentira. Qual dirigente de futebol analisava seu perfume? Ricardo Tixeira. Gostei. De perfume. Eu não tinha lido. Essa até agora. Agora que caiu a ficha. Tu saiu lendo... Tem que tomar cuidado, cara. Não pode sair lendo, assim. Eu sei, eu sei, eu sei. Isso é... Boa, hein? Por que o motorista de ônibus bateu no poste? Porque ele viu um menino que tinha derrubado o sorvete no chão, ele desviou. Mentira, não tá isso aqui, não. Mudou! Meu Deus! Eu vim diretamente no futuro? É o motorista do ônibus! Ah, isso não pode. Isso não pode. Não, amor. Isso foi vacilo que eu perguntei agora. Desculpa em corcundas? Esculpa em corcundas. Esculpa em corcundas. Esculpa em corcundas. Esculpa em corcundas. Dudu Camargo. Vai, Dudu Camargo. Toca em corcundas. Não, não. É. Terminais. Nossa, o que é isso? O que é que vai escudir? Nossa, vai escudir! Quero limpar o rosto! O que é isso? Meu teto preto! Ele se cagou, ele se cagou! Nossa! Eles morrem aí! Quantas vezes? Acabou? Acabou? Teto preto perde! Acabou, acabou! Puta, viado! Caramba! Cara, eu quero ver um corte da tua cara, viado! Nossa, você pareceu um sapo, viado! Cara, que olhos bonitos você tem! Obrigado! Pena que eu não possa dizer o mesmo! Não! Ema assim tá bonito! Ah, obrigado! Você caiu do céu! Por quê? E essas aurelas aí? Que porra foi essa? Uma cantada! Sai fora, mano! Vai cantar a sua mulher! Bramou! Tô há muito tempo aqui na BGS! Caramba! Tô com saudade dela! Coitado! Tô falando em cantar, eu queria fazer um negócio aqui, tocar uma música! Eu trouxe um instrumento aqui, conhece? Ah, conheço! Cazuza! Eu vou tocar aqui! Você consegue tocar Cazuza aí? Cazuza no Cazu! Exagerado! Vai! Vai, vai, vai! Faz aí! Exagerado você quer? Exagerado! Deixa eu cozer! O quê? Deixa eu cozer! Fazer o quê, você é louco? Deixa eu cozer! Fazer como? Vai! Wantam! Tkelíme! Jamais, Teuf! Que bonitinho me senti num programa da Discovery! Todos os olhos de crianças! Vamos ver? Toma a moeda do ovo aqui. Como é o Cazu? Oi? Ele vai tirar uma moeda da tua orelha. Ah, vai que... Ui, tirou! Eu não acredito que você fez essa porcaria aqui. Você também fez? Ah, é. É verdade. Você... tem como fazer de novo? Pegar o Cazu? Tem. Agora eu quero que você toque o exagerado, exagerado. E aí? Pra que que eu pedi essa draga? Pra você continuar gostoso, me beijar. Sai fora, velho! Sai fora! Beija! 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 Mano, tá fedendo aqui, viu? Caraca... Saúde. E aí? Tu não vai nem errei não, né? Quem está fazendo um lãozinho do Pauline Adams? Olha só, antes de tudo, eu quero perguntar pra você, né, que vos fala aqui que estamos ao vivo pra todo o Brasil, né? É tudo igual. Bacana, olha só. Nossa audiência, tem um delay pra chegar ao público, né? Você gostou das minhas mãozinhas? São parecidas com as do teu boneco. Eu falo com quem? Falo com você ou com você? Com quem você quiser. Comigo. Comigo. Eu não queria falar com nenhum dos dois. Tá bom, então eu vou embora. Não, não precisa. Como é que funciona? Como é que é o nome dele? É Petrach. E o seu? Yaco. E o seu? Travou, querido? Eu sou o Dudu Cagado. Ok, o Dudu Cagado. Certo. A gente quer fazer uma mágica pra você. Ah, pode fazer, fique à vontade. Pode ser? Eu quero fazer uma mágica pra todos. Obrigado. Eu preciso só de uma caixa especial. É um presente mistério. Alguém pode... O que é isso? Opa. Pode pôr aqui em cima? Pode pôr aqui em cima? Pode pôr aqui em cima. Tá bom. Se puder, ao contrário, porque eu... Ao contrário? Peraí. Eu sou terceirizado. Meu Deus do céu. Tá bom? Aí, foi. Obrigado. É só o tamanho do cofre dele, né? Ô, Dudu Cagado, você tá me vendo aí ou não? Tá me vendo? Você tá me vendo? Depósito de fezes. Oi? Você tá me vendo? Você tá me vendo? Você? Eu estou... Agora não. Mas ó, nós temos aqui uma máquina encolhedora. Mas pode isso? Pode. Pode. É uma máquina encolhedora. Porra de tanta coisa. Boneco, violão, caixa... O que mais? Não, calma. Eu vou colocar ele aqui dentro. É uma máquina encolhedora. Peraí. Filho da puta. Que fede. Peraí. Peraí, porra. Travou tudo aqui. Aí, foi. Máquina encolhedora. Beleza. Beleza. Eita, porra. O que aconteceu aqui, meu? Eu diminuí. Que que é isso, meu? Diminuiu tudo aqui, ó. É teu cabeça o negócio. Ah, vai tomar... Caralho. Que aí, velho? Como é isso? Diminuiu. Nossa, você parece um pouco comigo. É. E eu sou o Duduzinho Cagadinho. Tudo peitinho. 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 Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações. E tchau!